Minha paciência Não vi com esse papo que quer voltar Gastei todas as fichas nesse jogo de azar Agora é sua vez de me entender Não quero saber de você Toda vez que eu quis decidir Você me iludiu, fingiu me amar Depois ficava longe de mim Pra me confundir, pra me esnobar Bye, bye, dessa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, dessa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, dessa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, essa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Minha paciência se esgotou Não quero mais lutar, correr atrás desse amor Tirou tanta onda, quis ser o tal Agora você se deu mal Tu vem com esse papo que quer voltar Trastei todas as fichas desse jogo de azar Agora é sua vez de me entender Não quero saber de você Toda vez que eu quis decidir Você me iludiu, fingiu me amar Depois ficava longe de mim Pra me confundir, pra me esnobar Bye, bye, essa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, essa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, essa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, essa vez é bye, bye Antes de mais nada, tô batendo asas Bye, bye, essa vez é bye, essa vez é bye, deixa de mais nada, tô batendo asas Bye, essa vez é bye, essa vez é bye, essa vez é ai Obrigado.